Já duram três dias as buscas pelo servente Alexandre da Rosa, de 38 anos, morador do bairro Bela Vista, em Lages. Ele desapareceu em uma canoa nas águas do rio Caveiras, no distrito de Santa Terezinha do Salto, interior do município. Os bombeiros concentram as buscas em um raio de 10 quilômetros. Passa mais dificuldade a força da água, a correnteza, alguns pontos do rio não é navegável. As condições de mergulho, por enquanto, são nulas devido à visibilidade e essas forças d'água que nos impedem o mergulho. Este morador diz que viu Alexandre na segunda-feira à tarde, poucas horas antes do desaparecimento. O servente estava trabalhando em uma das chácaras da região. O vizinho conta que Alexandre teria consumido bebida alcoólica antes de entrar no rio com a canoa. Eu não sei direito porque eu não estava em casa. Quando eu cheguei, que eu fui procurar eles. Daí, encontrei alguns litros vazios na beira do rio. E não encontrou ele? Não encontrei ele. Ontem à tarde, a canoa foi encontrada pelos bombeiros. As buscas devem continuar no final de semana. A possibilidade de Alexandre ser encontrado com vida é considerada praticamente nula pelos bombeiros. Existe alguma possibilidade de sobrevivência? A princípio não, porque no dia que ocorreu o fato, segundo informações de populares, a temperatura estava muito baixa. Foi uma noite que amanheceu também congeada. Hoje nós vamos fazer as buscas com o conselho de GPS, alguns pontos que não foram feitos ainda, que o bombeiro não percorreu ainda. E nós vamos tentar entrar com a embarcação em pontos onde tem muita vegetação, que possivelmente o corpo pode estar por ali.